Mais um som Edmilson Cicatriz Yeah This I'm doing Virtual Records, baby Agora arruma as tuas malhas, vá tirar Essa máscara que teu filme chegou ao fim Não vem com desculpas, não Tu não mereces o meu perdão Você me atrabou Você me enganou Hoje teu corpo virou paisagem onde todo homem nada Depois te entregaste sem vantagem, dizem não vales nada Fica no teu lugar E vê se me deixa em paz Escolha um novo atal Por isso fui me pôr sem cartão Eu confiei, não duvidei O que você fez foi me enganar com a máscara E a máscara, mas agora já te vi Baby, fica na tua 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 Um gajo tava a morrer a mili Tudo que diziam sobre ti pra uma pessoa tava a mentir E não queria ouvir Eu dizia que estão com inveja de nós Querem quebrar o nosso amor? Ao final eu é que estava a dormir Porque você é uma cintinha Eu já chequei És uma cintinha Só que jogas mal Tens me dado golpes sacanas De trás Isso é batota Tens me dado golpes sacanas De trás Isso é batota Baby, isso é batota Baby, você é uma cintinha Eu já chequei Já te saquei Aqui não fica Vai embora e não importa mais Chega o fim do início Desce o teu filme que não tem cartaz Fica no teu lugar Vê se me deixa em paz Eu confiei Não convidei O que você fez Sonha em andar com a máscara E a máscara Mas a cura já te vi Baby, fica na tua Fica na tua Fica na tua Fica na tua Baby, fica na tua Fica na tua Afinal eu é que estava dormirei Porque você é uma cintinha Eu já chequei És uma cintinha E eu confiei Eu confiei Não convidei O que você fez Foi me ganar com a máscara E a máscara E a máscara E a máscara Mas a cura já te vi Eu confiei Não convidei O que você fez É tua É tua